De António José Cravo, deixo-vos. Deixo-vos a caixa que contei o que fui, as palavras que gastei e onde moro. Habito-vos agora de um modo diverso. Tenho a dimensão da memória e apagar-me-ei com o tempo. Deixo-vos Um sonho magoado, amortalhado em pétalas de rosa. Um seixo rolado de esperança, a brilhar de raiva. Uma gaivota poesada no molho, a treineira sempre no horizonte. Deixo-vos Um corpo aberto, esventrado, sangrando o desejo pelos flancos. Uns olhos baços de tanto acender as noites na invenção de luas, Nadas mortas. Uns braços caídos, leves, inúteis, De nada alguma vez ter em preso. Deixo-vos O vento e as nuvens E um rio a desaguar no deserto. Uma paragem de autocarro, sem placa, Nem passageiros, nem carreira. Uma ponte sobre o infinito, Envolta em mistério e desespero. Deixo-vos Um pescador a escutar o mar, Remendando as redes de um passado inútil. Um grito coado pelo vento, A morrer nas muralhas de um cais invisitado. E porque inventaram lágrimas e sofrimento. Deixo-vos o rosto salgado, Os lábios ressequidos de sede, Os dedos gritados de tantas carícias amargas, O ventre rotundo de fome e azia, As pernas com quatro velocidades, Cadeira de rodas. Deixo-vos Uma recordação que se apagará no tempo, Como as pegadas que a areia acaricia.